Vocês sabiam que o Karate Combate contratou um dos maiores strikers da história do UFC? Um cara que ficou no Ultimate por 9 anos e tem 20 nocautes convertidos na carreira? Eu tô falando, claro, do San Alvin. Mais de quem, né? O San Alvin tá escalado pro Karate Combate 41 desse sábado, que começa ao vivo aqui no sexto round, 8 horas da noite, e ele vai lutar com o brasileiro. Eu falo do carioca Adam Rosa Ramos, faixa preta de Shotokan, e eles vão lutar no peso pesado. Luta muito interessante que abre o card principal nesse sábado. Eu vou estar comentando, o Vitor Miranda vai estar comentando e o Lucas Carrano vai tentar narrar e a gente, claro, conta com a audiência de vocês. Beleza? Vamos pra resenha do vídeo. Terça-feira e o debate ainda perdura. Foi Israel Adesanya que perdeu? Teve a pior atuação da carreira? Foi sombra do que costumava ser? Ou foi o Sean Strickland que ganhou? Anulou o ex-campeão dos médios? Vocês ouviram a minha resenha após luta. Fiquei muito mal impressionado com a performance do nigeriano. Achei ele meio sem alma, sem tesão, um senso de urgência, passivo, mais lento. E, claro, a gente não pode descartar a hipótese de ter sido uma noite ruim, um camp ruim. Ainda mais agora que ele está se aproximando dos 35 anos e já passou das 100 lutas profissionais de kickboxing, boxe e MMA. Será que está virando o fio, começando a perder performance? Essas perguntas são relevantes. Só que depois de reassistir a luta e me atentar para a opinião de muita gente boa, comecei a dar atenção para a outra face da moeda, que foi a atuação fantástica do Sean Strickland. Demetrio Johnson explicou em seu canal no YouTube como é difícil enfrentar um lutador básico e consistente, que não comete muitos erros, joga tudo fechadinho e solta golpes em linha. Aliás, essa postura aqui do Strickland é conhecida no boxe como philichel, ou a casca de Filadélfia. E funciona com o ombro defendendo um lado do rosto, a outra guarda defendendo o outro lado do rosto, e a mão baixa aqui defendendo a linha de cintura. E o Floyd Mayweather é o cara que mortalizou esse movimento. Esse estilo nunca funcionou muito bem no MMA por causa das luvas de 4 onças. Com luvas maiores, aumenta a área de contato. Então fica mais fácil defender, rebater os golpes. Mas o Strickland, com tantas e tantas horas de sparring no boxe, acabou fazendo o método funcionar. Vejam, o Adesanya é um contra-golpeador, e pra aplicar o seu arsenal de golpes, precisa de alguém indo pra cima, se abrindo, de preferência cometendo erros. Aquele básico do básico. Sempre que você ataca, solta algum golpe, você tá abrindo um lado da sua defesa. É o mesmo caso do Anderson Silva. É só notar que as melhores atuações dele foram contra adversários agressivos, enquanto as lutas chatas foram quando ele teve que tomar iniciativa. O Strickland, de fato, foi pra cima. Porque esperar o Adesanya com todos aqueles golpes, envergadura de braço e de perna, é suicídio. Só que ele não deu um centímetro de brecha nessa armadura, contra o Adesanya, que, de novo, parecia um pouco mais lento e pouco inspirado. Todos os jabs e os diretos do campeão ficaram na tal da casca da Filadélfia. E os chutes não rolaram, porque o Strickland tava sempre muito próximo, matando a distância. O timing do Sean, de novo, gerado por horas e horas de sparring, foi perfeito. Ele tá sempre fora de alcance. Acerta e sai. Sai e acerta. Tudo ali, pertinho, puro reflexo no automático. Ele é, ao mesmo tempo, defensivamente brilhante e convidativo. Porque, de novo, a casca da Filadélfia não parece uma boa ideia pro MMA. Então, o adversário cresce o olho. Robert Whitaker, por exemplo, concorda com a análise, abre aspas. Sean Strickland tinha resposta pra todas as técnicas do Easy. Ele cortou os ângulos com perfeição, tirou as pernas do Easy da equação, foi paciente, manteve o Easy nos calcanhares e isso afetou o gás. Ele foi consistente do primeiro ao 25º minuto. Easy não teve uma noite ruim. Ele parecia desligado porque o Sean desligou ele. Ted Atlas, assistente do lendário Cus D'Amato e um dos primeiros treinadores de boxe do Mike Tyson, ofereceu a seguinte explicação, abre aspas. O básico é bom. Ele matou a mão direita do Easy com o jab a noite inteira. Mas na defesa, esteve sempre fora de alcance. Se manteve calmo num ambiente não calmo. Mas o melhor da noite foi a estabilidade. Estável é melhor do que rápido. Melhor do que exuberante. A música do Adesanya não tocou. Estava silêncio. Então, se a gente partir do princípio que foi o Strickland que matou o jogo do Adesanya, talvez alguns pequenos ajustes, como se referiu o Eugene Bearman, não mudem a maré da guerra. Porque como o ex-campeão vai revolucionar o próprio jogo e solucionar um adversário que o venceu convincentemente em, digamos, quatro meses. Beleza. Mesmo que o Adesanya esteja 10, 15% mais vivo, melhor, e dificulte as trocas em pé, o Strickland ainda terá a opção do wrestling. Então, me parece apenas lógico o americano ser o grande favorito na revanche imediata que o Dana White ventilou. Mas beleza. Existe aí uma brecha pro próximo adversário ser outro. O vencedor de Hansen Kimaheve vs. Paulo Borrachinha, Jared Cannonier ou o Dricos Duplessis. Ele e o Cannonier já se enfrentaram. Resultado extremamente controverso. Decisão dividida com um dos jurados marcando 4x1 o Strickland. Sendo que o gorila assassino não tá ficando mais jovem. Vai fazer 40 anos. Quanto mais tempo passar, melhor pro Strickland, que ainda estará pela primeira vez com a confiança de campeão. O Duplessis é tecnicamente formidável, tanto em pé quanto no chão. Mas acho muito difícil ele suportar esse ritmo do Strickland por 25 minutos. Beleza. O cara operou o nariz e não cansou contra o Robert Whittaker. Mas 5 rounds é outra parada. Ele nunca fez na vida. Pra mim, Strickland favorito. Mais confiável. Borrachinha e ele fariam 25 minutos de kickboxing. Em que o punch apegado, o peso do brasileiro podem fazer a diferença no começo, mas o cardio do americano pode desequilibrar do meio pro fim. Sei lá, talvez 50 pra cada. E o Hansen Kimaheve vai depender do Raskin. Lembrando que o Sean Strickland nunca foi finalizado e em 33 lutas profissionais só perdeu uma via grappling pra um Kamaru Usman de 30 anos no auge, sendo que ele, Strickland, com 77 quilos tava bem desidratado. E foram 3 rounds. Ainda que o Lobo consiga derrubar e fazer ground and pound, ele sustentaria isso por 25 minutos? Tenho minhas dúvidas. Então a moral da história é a seguinte, Strickland tá no jogo contra qualquer um que seja o seu adversário. Não tem bicho papão e nem serviço dado. Esse papo de que é campeão circunstancial que o jogo encaixou ali uma vez, pra mim é bobagem. Porque com esse nível de atuação, boxe tão justo, grappling excelente se precisar e militarizando o fôlego, usando o gás e a pressão como arma, ele pode se manter no topo por um bom tempo. E também nunca se sabe o que o destino reserva. O peso médio não tem mais um poatã gigantesco que toca e você morre. E de repente o tempo do Adesanya passou. Meu amigo, vai que começou a era Sean Strickland. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista. Quero saber a sua opinião. Você tá confiante num eventual reinado do Sean Strickland? Ele começar a vencer os próximos desafiantes, né, de olhando o copo meio cheio pro cara ou não? É o copo meio vazio, deu sorte nesse sábado e já vai cair na próxima rodada contra qualquer um desses? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Não fecha essa janela sem clicar na mão positiva, no like, a forma de você retribuir o nosso trabalho ajuda bastante. E não perca, claro, a resenha de ontem que foi sobre o fato do Israel Adesanya ter essa revanche imediata, pelo menos foi o que o Dana White falou. Faz sentido? Não faz sentido? Eu analiso tudo aqui. É só clicar no link. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. e até amanhã. E aí Obrigado.